Para facilitar o acesso dos eleitores às sessões eleitorais aqui em Pato Branco, o sistema de transporte coletivo da cidade vai funcionar normalmente neste domingo. O Depatran estará também atuando com seus agentes para monitorar o trânsito próximas sessões eleitorais da cidade, de forma preventiva, principalmente para evitar acidentes. Coronel Dolenga, diretor do Depatran, destacou a importância do funcionamento do transporte coletivo urbano para as eleições. O transporte público coletivo em Pato Branco irá funcionar normalmente a fim de atender a população para que se desloquem aos seus locais de votação e possam exercer o direito ao voto.